Vamos falar um pouquinho aqui da tenda ou loja ou mercado do nosso Whiffering Waves porque eu ouvi muitos jogadores comentando o que é mais interessante aqui pegar uma cópia de um personagem limitado ou a gente pegar aqui os sumos ouvi muitos jogadores e criadores de conteúdo recomendando pegar uma cópia de personagem mas eu não achei vantajoso mas isso quer dizer que a galera que recomenda pegar aqui uma cópia de um personagem limitado é mais interessante do que a galera que comenta aí para pegar um sumo limitado então não é uma questão de quem está certo ou quem está errado é mais uma questão de perspectiva e de planejamento do que você gostaria de fazer na sua conta então já vou entregar para vocês um pouquinho mastigado essa decisão e depois com mais reflexões que vocês vão fazer aí na sua cabecinha depois de eu apresentar o meu ponto de vista para vocês terem mais segurança do que mais vai valer a pena embora talvez vocês também já tenham aí a sua resposta né e está querendo também ouvir minha opinião então sejam todos bem-vindos a mais do canal do Nenhum e Whiffering Waves então bora lá para começar eu já fiz aqui uma matemática para vocês tá o que que acontece quantos sumos a gente teria que abrir mão para pegar uma cópia de um personagem limitado são exatamente 45 sumos então aqui né você precisa de exatamente 360 moedinhas dividido aí por 45 vou até confirmar aqui na calculador calculador 360 dividido por 8 dá 45 sumos então o que que é mais interessante uma cópia de um personagem limitado ou 45 sumos o que que acontece isso chama muito muito a atenção porque é como se fosse muito mais barato você não roleta o 50-50 por exemplo você tem praticamente uma cópia ou seja bufaba muito bem aí o seu personagem limitado que são os personagens mais acima da média só que quando você opta por pegar uma cópia desse personagem você também está abrindo mão principalmente se você é free to play igual eu de tentar pegar outros personagens porque ao invés de pegar um novo personagem você está pegando uma cópia desse personagem só aí você já viu um pouquinho da diferença aí do foco também de cada item então agora eu vou mostrar para vocês a vantagem né de cada situação também tanto de uma forma mais pay to win quanto de uma forma mais free to play também por exemplo quem é pay to win e vai pegar todos os personagens e tem condições de pegar cópias de personagem isso daqui vale muito a pena né porque porque é ao invés de você ficar roletando pegar lá os personagens trap da conta né os cinco do banner permanente que eu não recomendo vocês pegar os personagens do banner permanente já abrindo a cal aqui para vocês né então é muito mais vantagem para pay to win que tem condições financeiras de pegar todos os personagens e condições também de pegar cópias de personagens então isso daqui tem um custo-benefício muito mais atrativo e agora para free to play tem vantagem tem só que aí é um free to play que gosta muito de um personagem é um free to play que não liga para colecionar personagens que não é o meu caso e por isso que eu prefiro isso daqui porque você vai abrir mão de 45 sumos para pegar uma cópia daquele personagem que vai ficar muito mais da hora na sua conta você vai melhorar muito mais a sua pontuação mas você vai perder um personagem aí também obviamente ah eu peguei aqui deixei de pegar dois duas cópias né de um personagem limitado para pegar 90 sumos que é como se fosse uns cinco estrelas mas mesmo assim esses cinco estrelas ainda podem vir trap mas se você é um free to play igual eu já pelo menos você já tem um cinco estrelas já perdido para ter aí o seu garantido no próximo cinco estrelas e aí você vai adiantar 90 sumos é 90 sumos que você vai ter porque free to play aqui possivelmente a cada cinco personagens terá uma média de três personagens limitados novos isso se o free to play focar apenas no banner limitado de personagem isso já escolhendo a arma que é o que eu vou fazer na minha conta inclusive vou passar longe de arma aqui do game também trabalhar com as armas quatro estrelas que vier e vida segue tá certo? então isso aí já é uma forma de você avaliar também e mesmo se você for um um pay to win né que não consegue ter condições financeiras de pegar todos os personagens você tem que levar isso em consideração se você quer colecionar todos os personagens você sendo free to play você sendo um pay to win que não tem condições financeiras de pegar todos os personagens porque quem pega bênção e quem pega passe não consegue ter todos os personagens é aquela galera que caixa aí sei lá uns mil contos para mais mensalmente que vai pegar aí esses personagens essa cópia de personagem aqui também então se você é um jogador que quer colecionar mais personagens ou até mesmo uma arma ou outra aí você vai ignorar a cópia do personagem ilimitado e pegar aqui ou o sumo de banner ilimitado ou o sumo de arma ilimitada também então tem essas duas variações aí de jogadores que vão escolher hype ou não a cópia do personagem ilimitado outro detalhe também eu falei que esse daqui é uma vantagem você pegar você vai economizar bastante você não tem 50-50 isso aí é uma maravilha mas mesmo que você pegou ali os seus 45 sumos querendo ou não você vai ter mais um pouquinho de restituição vale a pena falar que você vai pegar pelo menos 4 ou 5 4 estrelas pelo menos entre 4 a 6 estrelas se você tiver sorte uns 6 4 estrelas aí você pegar se tiver muita sorte poderá inclusive aparecer aí os seus 5 estrelas no pitch baixo coisa rara de acontecer coisa rara de acontecer mas a gente sabe que isso não é lenda e pode aí acontecer em algumas contas que não aconteceu comigo em duas contas até o momento que eu devo ter postado aí o vídeo do sumo das minhas duas contas de ontem e vocês poderão conferir também como que foi o resultado lá do sorteio que a Kuro Games me deu de presente para iniciar o game nas duas contas então você vai gerar com a maré radiante aqui mais sumos para gerar full de tanto 3 estrelas quanto 4 estrelas que vai gerar um pouquinho de retorno a mais ou naquela coisa uau que dá para falar assim nossa que vantagem absurda perante aí a uma cópia de personagem né e outro detalhe também você sendo um free to play ou sendo um pay to win moderado mas você não se interessa em colecionar personagem você não se interessou em gastar nas suas as suas corais aqui na maré radiante e prefere também o como fala a cópia de personagem você tem que planejar né que ah você vai ter que ter visto algum spoiler você vai ter que ficar guardando os corais para quando chegar aquele personagem limitado que você hypou na internet que você já viu vazamento possivelmente né e aí você juntou lá os 360 corais você vai ter esse prazo aí para pegar porque depois que o banner do personagem sair acredito né que o como é que fala a cópia dele também vai sair aqui a cópia só vai ser vigente enquanto durar o banner que a gente vê aqui 20 dias né e se a gente entrar aqui no banner do eu estou gravando esse vídeo na quinta então está aqui 20 dias também a mesma quantidade então acabou o banner do personagem você tem que estar entrar no banner do personagem e ter os corais próximo do para pegar a cópia ou você já ter aí a quantidade suficiente para pegar a cópia do personagem lembrando limitado a duas cópias né por atualização acredito que quando tiver o rerun né dos personagens limitados que pode demorar aí seis meses ou um ano pelo menos a rolloverce foi assim também aí pode ter aí dois duas cópias de personagem limitado tanto do rerun quanto do personagem limitado novo também o quatro estrelas nunca é uma boa opção tá certo e cinco estrelas também eu acho muito bait né porque é aquela coisa assim para fazer você gastar no cinco estrelas permanente para ficar faltando no banner limitado também não vejo muito sentido para o cara que tem um dinheiro infinito aí comprar o dos banners permanentes principalmente no lançamento de jogo está muito hypado mas a gente sabe que aqui vai vir muitos 50-50 de permanente para a gente a gente vai acabar pegando aí dos personagens permanentes também mas aí foi o bate-papo sobre a diferença né da copa de personagem ou da maré radiante qual que vale mais a pena aí você hypar então como eu mostrei para vocês tem vantagem nos dois lados depende muito da perspectiva de cada jogador se você é free to play se você é pay to win com dinheiro quase finito se você é pay to win mas é com dinheiro bem moderado aí não consegue ter tudo no game mesmo sendo pay to win também se você tem mais foco em colecionar personagens ou se você não faz questão de ter todos os personagens você prefere ter um limitado mais topado então tem que avaliar isso e por isso que não tem o melhor ou pior e sim como que você pretende administrar aí os recursos da sua conta para você jogar mais feliz aí com o desenvolvimento dela mas é isso galera esse então foi o bate-papo de hoje comenta aí você é do time prefiro sumo ou do time prefere cópia deixe aí nos comentários que gostaria de saber também qual o que se você discorda de alguma coisa deixe aí nos comentários para mais vídeo link na descrição com a playlist de todos os vídeos que eu posto aqui diariamente não esqueça do seu like inscrição grupo do zap também na descrição valeu e fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri